Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, a vereadora Flávia, cumprimento os demais vereadores em nome do vereador Ozeas, cumprimento aos aques que se fazem aqui presentes, sejam bem-vindos à nossa casa, e hoje estaremos aí aprovando um grande projeto, desde já pode contar com a vereadora Jéssica de Cacau do Boi sempre. Cumprimento também a todos que se fazem presentes através das redes sociais, Facebook, que estão aí nos assistindo ao vivo, através da Rádio Educadora, enfim, um abraço também à Rádio Mix, a Rúbia do Jatoi com Notícias também, que se fazem aqui presente, enfim, a todos. E hoje, né, eu abro as minhas palavras falando a respeito da grande inauguração que ocorreu do PSF do tabuleiro, né? Foi assim, uma grande inauguração de a prefeita, vem se preocupando, vem se empenhando muito com a saúde do nosso município, já temos aí mais uma unidade de saúde chegando, que é da Toronga, Então, essas unidades de saúde, tanto a Tiseiro, quanto o tabuleiro e Toronga, era unidade de saúde satélite. E hoje a prefeita transformou em PSF, dando comandidade a todos, né, preocupados, porque assim, o tabuleiro nem tinha unidade satélite antes, as pessoas têm que se deslocar até o picado. Então, hoje dá mais comandidade, porque por mais que seja perto, existe distância e nem todo mundo tem transporte para se deslocar. Então, a prefeita vem fazendo um trabalho excelente na saúde do nosso município, a cada dia se empenhando. Como eu falei para ela no meu discurso, não é fácil a luta árdua, mas a saúde é prioridade, a educação é prioridade, social é prioridade, enfim, todas as áreas, infraestrutura, muitas obras aí no nosso município, temos uma inauguração em sexta-feira, enfim, então são obras que vêm a cada dia, né, crescendo, o município vem crescendo muito e que agradeço por tudo isso ao povo. E assim, prefeita, a senhora tem meu tratado apoio, porque eu vejo que a senhora realmente quer melhor pelo nosso povo. Agradeço também aqui a Mitsum, né, que veste a camisa como presidente do Conselho de Saúde, que faz um trabalho excelente também, assim como toda a equipe de saúde. Um abraço carinhoso para todos vocês, que eu vejo também o empenho, né, acompanho os trabalhos, pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal dos PSFs, do hospital, não vou citar nomes, porque são muitos, né, assim também como os AQs, a gente de Adonias, que também vem fazendo um trabalho excelente, né, um trabalho que é um trabalho de porta em porta, o trabalho dos AQs, são deveres que estão aí lutando todos os dias, dando o seu melhor. Então, só agradecer a vocês, né, e como eu falei no início da minha fala, vocês têm meu total apoio em todo e qualquer projeto que foi para beneficiar vocês, e isso a gente só vê no governo Penechida, né, são beneficiados no governo Penechida. Quantos anos, né, como o vereador André já falou, quantos anos vocês aguardaram, né, pelo reajuste, por serem reconhecidos? Então, hoje, graças a Deus, estão aí, né, e estamos aqui para fazer o melhor, independente, né, de qualquer situação. Então, só agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, como vereadora, fazendo um trabalho junto ao governo Penechida, que o Unchibô, que realmente se preocupa, porque quem se preocupa com o povo de Conceição no Jacupe, ama o povo de Conceição no Jacupe. Então, encerro as minhas palavras aqui, agradecendo a todos pela oportunidade e pedindo a Deus força, fé e perseverança, porque a caminhada é árdua, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.